Música Estão aqui as pessoas que nos assistem virtualmente ali pelo Brasil Quero cumprimentar as minhas colegas de mesa Quero falar do meu prazer de estar aqui De estar falando de um assunto que é bastante caro a mim Que tem sido a imorte do meu trabalho, da minha militância Quero dizer que sou psicóloga há 10 anos Trabalho no órgão gestor da política de assistência social do município de São Paulo E eu vou, até por conta do tempo Eu vou tentar partilhar com vocês uma experiência que aconteceu no ano No período de 2005 a 2008 É uma experiência dentro de um CRAS De um centro de referência de assistência social da cidade de São Paulo Foi uma experiência construída aí a várias mãos Eu atuava especificamente em relação a esse trabalho Junto a uma colega assistente social, a Miriam Tronolone Que talvez esteja nos assistindo E eu quero dizer que nós nos valemos Ou nós buscamos nos valer nessa experiência Em alguns princípios bastante caros a nós Trabalhadores do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social Para a sua execução Eu quero reiterar que o meu propósito é partilhar aqui com vocês Como eu tenho aprendido e como eu venho aprendendo Fazer psicologia na política de assistência social Eu gostaria então que esse relato Ele fosse o disparador para um debate posterior Para que então a gente colocasse a bola em jogo Aproveitando que a gente está aí na Copa do Mundo Eu quero rapidamente contextualizar essa experiência Eu então trabalho na cidade de São Paulo Cidade de São Paulo que tem 11 milhões de habitantes Essa experiência foi realizada no CRAS de Pinheiros Ele está situado na região mais rica da cidade de São Paulo De acordo com os dados oficiais da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade Da Prefeitura de São Paulo no ano de 2002 O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da Cidade Era de 0,52 O IDH é uma medida comparativa de riqueza De alfabetização, de educação, de esperança de vida Natalidade e outros Nesse sentido, quanto mais próximo de um estiver melhor O IDH da cidade de São Paulo era 0,52 E o da área de abrangência da subprefeitura de Pinheiros A área de abrangência desse CRAS Era de 0,826 O valor do rendimento nominal médio mensal Das pessoas com rendimento Responsáveis pelos domicílios particulares permanentes Também no ano de 2000 Era de R$ 4.594 Eu espero que vocês possam entender Por que eu estou situando esses dados O valor médio para esse mesmo item No município de São Paulo Era de R$ 1.479 Esses dados são dados do IBGE Do censo de 2000 Estão disponíveis no sítio oficial da prefeitura de São Paulo A população de Pinheiros É de cerca de 270 mil habitantes Numa área de 31 quilômetros quadrados E a população de São Paulo 11 milhões Talvez 11 milhões e 40 mil habitantes De acordo com dados do IBGE No ano de 2009 Neste mesmo cenário Que eu conto para vocês Convivem 352 pessoas em situação de rua Esse é um dado Do censo Do último censo de população de rua De 2009 e 2010 Está disponível No sítio oficial da prefeitura Do município de São Paulo E dessas 352 pessoas Em situação de rua 130 estão acolhidas Em serviços da rede Socio-assistencial Essa rede existente No próprio território Em Pinheiros Também foram encontradas 219 crianças e adolescentes Em situação de rua Incluindo-as em trabalho infantil Conforme o censo de crianças e adolescentes Em situação de rua Da cidade de São Paulo Do ano de 2007 Então De forma rasteira É bastante frequente A gente ouvir Que a assistência social Em Pinheiros É para quem não é E sim para quem está Então Esse relato De experiência Quero dizer Que ele Se refere A ações Desenvolvidas Com famílias De crianças e adolescentes Que foram Desculpem Que foram Encontrados Em trabalho infantil Na região de Pinheiros E crianças e adolescentes Residentes em Pinheiros E aí eu vou contar De outro Pinheiros Essa região Que é conhecida Pela acumulação de riqueza Também concentrava E eu estou usando o verbo No passado Porque No momento Concentrava duas comunidades Pobres E no momento É uma só E eu vou contar porquê São a favela do Jardim Edite E que é mais conhecida Como a favela da Globo Porque é uma comunidade pobre Que fica Vizinha ao escritório Da Rede Globo De televisão De São Paulo E a favela da Funchal A favela da Funchal Ainda existe A favela do Jardim Edite Não mais A favela da Funchal Faz divisa Com uma área Pertencente a uma grande boutique Que esteve recentemente No foco da grande mídia Em função de denúncias De sonegação fiscal Por parte da sua proprietária A região Essa região A que eu estou me referindo Ela fica próxima Ao maior shopping center da cidade Que foi inaugurado em 2008 Então Dessa experiência Consta a identificação E o atendimento As famílias de crianças E adolescentes Encontrados Em trabalho infantil Informal urbano E por trabalho infantil Informal urbano Estou nomeando Uma forma de trabalho Encontrado nas grandes metrópoles Que inclui A venda de produtos Valas E por ver o cigarro A própria mendicância E nessa experiência Não estamos dizendo Do trabalho infantil doméstico Ainda que durante a experiência A gente acabe trabalhando De algum modo Então Essa experiência Consta da identificação Do atendimento A essas famílias Que são residentes Na região de Pinheiros Bem como a identificação E a construção Do encaminhamento De famílias De crianças e adolescentes Encontrados em trabalho infantil Também lá Porém Não residentes Em Pinheiros Quero dizer Que essa É a maior Parcela Da população Encontrada Crianças e adolescentes Que estão em trabalho infantil Nesse território Mas que residem Em outros territórios Vulneráveis Tanto da cidade De São Paulo Por vezes Também De municípios Que fazem limite Por conta até do tempo Eu quero me deter Na execução Do trabalho Com famílias De crianças e adolescentes Encontrados em trabalho infantil Que moram em Pinheiros E que A gente está falando Aí Quase da totalidade Essas crianças e adolescentes Moram nessas duas comunidades A que eu me referi Após a identificação Dessas crianças Que foi Que inicialmente Começamos a fazer De forma Eu digo Bastante Mambembe Em Mambembe Porque Fomos provocados Por um Proprietário De uma casa noturna Próxima Daquele território É uma região Conhecida Por muita Efervescência noturna Concentração De casas De show Enfim Onde A balada Segue Noite adentro E o proprietário Dessa casa noturna Nos procurou Bastante preocupado Porque Naquela região Ele encontrava Muitos adolescentes E às vezes E às vezes Crianças Que vendiam Chicletes Bala Vendiam cigarro Madrugada Dentro E ele ficou Preocupado E nós tomamos Essa provocação Como um disparador Bom E aí Nesse primeiro momento Em que nos aproximávamos Desses adolescentes Fomos percebendo Que esses adolescentes Em sua maioria Residiam Ali próximo Daquela Enfim Daquele Daqueles bares Noturnos E aí nós Entendíamos Que para qualquer Ação Que Tivéssemos Naquele território Teríamos Que nos Aproximar Das comunidades Daquelas duas Comunidades E então Tomamos O trabalho infantil Como motivador Nós nos aproximamos Das lideranças Dessas duas Comunidades Foi uma Aproximação Bastante gradativa E nós Tínhamos O intento De avaliar As concepções Que as famílias Tinham Em relação As crianças E adolescentes Que Realizavam Trabalho Noturno Não só O trabalho Noturno Mas durante O dia Eminentemente Numa comunidade Estamos falando De trabalho Infantil Noturno E na outra Que é bastante Próxima De trabalho Nos semáforos Enfim Nos faróis Durante O dia Nossa Ideia Era que A gente Pudesse Desnaturalizar A violação De direitos Numa perspectiva Que pudesse Fugir A uma Concepção Moralista Do fenômeno Nós não Sabíamos Muito bem Como fazer E acho Que é importante A gente Fazer Esse apontamento Aqui A gente Está falando Da construção De uma Política Pública De direito Que historicamente É Bastante Recente E O profissional Psicólogo Se aproximar E estar Oficialmente Dentro Dessa Política Para mim Faz muito Sentido E é Absolutamente Estratégico Mas Eu Tenho a impressão Que a gente Precisa ter Bastante Humildade Para reconhecer Que Vamos aprendendo A fazer Assistência Social Que vamos Aprendendo A fazer Psicologia Na assistência Social E isso Talvez Possa Nos tranquilizar E nos apaziguar De algum modo Eu dizia Que Então Nosso intento Era desnaturalizar A violação De direitos Mas Numa perspectiva Que fugisse A uma Concepção Moralista Do fenômeno Do trabalho Infantil Porque seria Bastante Tranquilo Chegarmos Na comunidade E dizermos Não pode Trabalho infantil É proibido Não pode Por óbvio Que isso fosse E é claro Que não pode Mas A diferença Que Intentávamos Imprimir Era Exatamente Criar uma linha De fuga Ali No que estava Cristalizado Cinco minutos Eu acho Que essa questão Da desnaturalização Da violação Aliada A dificuldade De efetivamente Criar uma rede De proteção Social As famílias Foram as duas Maiores dificuldades Desse trabalho Então Nesse sentido Com o objetivo De efetivamente Ir tecendo Essa rede De proteção As famílias Dessas crianças E adolescentes Que estavam Que a gente foi incluindo No programa De erradicação Do trabalho infantil Foi se dando De forma Bastante Gradativa Nós Estávamos Muito provocados Eu e a colega Com a ideia Que pudesse Ir além Do mero controle Barra Acompanhamento Da frequência Escolar Dessas crianças E adolescentes Porque nos interessava Para além Do acompanhamento Da frequência Escolar Que isso pode ser feito Através de um banco De dados Nos interessava Entender Conhecer E problematizar O processo De escolarização Dessas crianças E adolescentes E por processo De escolarização Nós entendemos O processo De apropriação Pelas crianças E adolescentes Os benefícios Que a escola Pode lhe oferecer A rede de relações E o processo De aprendizagem Então Nós nos aproximamos De duas escolas públicas Eminentemente A maioria Das crianças E adolescentes Estudavam Nessas duas Escolas E propusemos A realização De encontros Com as famílias Dentro das escolas Foi interessantíssimo Esses encontros Eram encontros Que aconteciam Uma vez no mês Mas a gente saía Desses encontros Com demanda De pelo menos Uns três, quatro meses De trabalho E era nesse sentido Que intentávamos Exatamente Ir tecendo Dessa rede A coordenadora Pedagógica Participava Desses encontros E a gente A percebemos Uma vez em cima